Bom, terça-feira teve o Renato Trezoitão, que era um cara que a galera pedia demais, pedia o tempo inteiro, em tudo quanto era lugar, inclusive lá no Discord, que é onde você devia estar pedindo, de verdade, que tá aqui na descrição. E cara, foi uma conversa intensa, eu diria. A galera ficou, quando os caras vieram me falar, não sei o que, não foi nem quando os caras vieram me falar, é quando eu fui descobrir quem era o Renato Trezoitão, porque o Bruno, que é o personal trainer lá, falava dele pra gente e tal, e eu fui ver qual era do cara. E eu lembro que a primeira interação que eu tive com ele no celular foi ele falando pra eu procurar saber sobre criptomoeda, que não sei o que. Que inclusive, cara, tudo que ele fala sobre criptomoeda é de fato, vocês deviam mesmo ouvir, sabe? O lance do site lá, acho que é Minha Honra o nome do site, tem bastante informação sensacional sobre criptomoedas e esse mundo do Bitcoin. Mas do resto, eu achei que o Renato, ele, putz, ele tem uma visão de mundo bastante, ele acredita de verdade naquilo ali que ele tá falando, daí ele já pensou naquilo, daí ele tem um montão de argumento, e aí quando ele vai falar sobre aquilo ali, ele despeja um montão de argumento assim, um em cima do outro, e todos eles é assim ou não, que ele fala como é que é, não é isso ou não, não é isso ou não. E eu, putz, calma cara, vamos falar desse aqui agora, e aí quando vamos falar desse aqui agora, a resposta dele é assim, depende, depende. Então, foi uma conversa assim bastante intensa, cara, com uns pressupostos assim, que também partem de uns pontos que eu, que fica difícil, que na minha opinião ajuda a invalidar o resto, que é, pô, se eu fosse castrado, se eu ia na delegacia ou não, mas por que que eu seria castrado? As paradas vêm de um lugar assim, sempre muito louco, extremo, né? É, mas é um cara que, putz, eu ia ali tomar uma cerveja e trocar uma ideia com ele pra entender melhor como ele pensa, sabe? É, foi bem interessante. Se tu tiver, se você tá acostumado a assistir o Flow no, sei lá, 1.5, 2, eu não recomendo. Você vai sentir que, na real, você tem que colocar no 0.0, dá pra botar 0.75 já? Dá. Então, bota no 0.75, tu consegue entender lá as ideias. Primeiro que não era um debate, né? Eu tava, isso também eu acho que ele, faltou ele sacar, que eu não tava querendo, eu só queria trocar ideia, tá ligado? Eu não queria brigar com ninguém, nem nada. E não tô dizendo que ficou um clima ruim, em nenhum momento ficou, é, pelo contrário. Mas, é, é, como ele lida, né? Com, 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 com uma conversa ou com questionamentos e tal. Mas ele não me respondeu direito se Deus é pessoal, não me respondeu direito também como é que ele virou cristão ou como ele entrou nesse mundo dos Ancap, mas, mas é isso. Na...